E aí galera, beleza? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da música Time Dance by DJ PC Matos. Hoje deu uma doideira no DJ, né galera? Totalmente analógico. Isso aqui é só pra poder gravar, tá galera? Vocês viram que tá nas pick-ups, tá? E antes de mais nada eu quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos ao canal, obrigado por se inscreverem, vocês estão ajudando cada vez mais o canal crescer. E vocês sabem, né? Aqui toca música boa. Pode ser funk, funk melody, funk rasteiro, pode ser wave, rock'n'roll, mas é música de qualidade. Altas produções. Mas vamos lá. O que que tocou aqui hoje, hein? Que loucura, hein? Eu ia fazer um set de 15 minutos e fez de uma hora. Mas antes de comentar isso aqui, eu já tive dois sets meus bloqueados e não sei se esse vai ser. E se for, já tá aqui, com direitos autorais. Eu sempre gosto de salientar, né, que o DJ é o grande mestre, né, de todas as músicas. Porque ele é que divulga as canções, né? Seja nas rádios FM, seja nas boates e por aí vai, nas antigas discotecas. É uma pena. Um grande abraço sempre pro meu amigo Mamu, que tá sempre ligado, o Alves, que mandou um alojo. Né? E todos vocês. Eu queria falar o nome de todos os novos inscritos, mas não sei o que acontece, não tá aparecendo o nome dos inscritos. Mas se você estiver aí não ouvindo, manda sua mensagem que eu vou comentar no próximo vídeo. Valeu? Tocou New Order, Perfect Kiss, versão dub, muito boa. Tocou eles, o Ahá, The Sun Always Shines on TV. Acho que o meu inglês tá melhorando, hein? Versão remix, raridade, ang-chung, da era New Wave, tudo que é era New Wave. Infelizmente eu não pude tocar Talk Talk. Espero que nenhuma outra esteja bloqueada. Porque infelizmente It's My Life está bloqueada no mundo todo, tá bom? Um brinde. Mal sabe o Talk Talk que os DJs que alavancaram a música deles passam a versão remix. Um brinde aos inscritos. Começamos, né, com Love and Dismal, Desire, grande clássico também dos anos 80, New Wave. Eles, The Romantics, Talk Your Slap. Cabe ressaltar, né, que o single muitas vezes não tem capa, né? É só uma capa branca, preta, uma coisa enfeitada, né? É uma pena, mas é original, o stand. Também tocou Bee Gees, The Woman in You, tocou Queen, grande Queen. A King of Magic, grande clássico. Prince, grande Prince, parecido Prince, que pena. Window is Cry, também tocou. Tocou ele, Brian Ferry, Don't Stop To Dance, versão instrumental. Que eu nunca vi nas rádios FM, mas tem no disco single dele, do Brian Ferry. E terminou Prince, Pamba Bolet. Também tocou Soft Cell. Muito maneiro. Eu ia acabar, né, com Soft Cell. E aí eu me folguei, toquei mais. Agora vamos torcer, né, galera? Que esse vídeo possa chegar ao alcance de vocês. Mas se não chegar, vou fazer o seguinte. Nesse set, eu vou colocar o meu e-mail do DJPC Matos, oficial, arroba gmail.com. Eu vou botar na descrição. Você mande a mensagem, mande o seu e-mail que eu vou mandar pra vocês. Tá? Vou ter que mandar em MP3, não vou poder mandar em Wave, que eu gravo só em Wave, que é 10 vezes mais qualidades que o MP3. Mas eu mando pra vocês, MP3, se não me dá pra curtir em casa, você não vai sentir muito a diferença de som, tá bom? E mais uma vez, né, fortaleça o canal aí com a sua inscrição, compartilhe com os amigos. Fale assim, ó, encontrei um canal maneiro aí, o Foco só toca música boa. E vou colocar até o meu link na descrição. Contatos para shows DJPC Matos ao vivo, com vinil ou plataforma digital, como vocês queiram. É importante a gente fazer uma festa com qualidade, beleza? Fiz já o último set freestyle, botaram envenenado ali, ficou top demais as mixagens, tudo no vinil. Depois que eu botei as picapes aqui no granito, deu muito mais estabilidade, melhorou muito mais a qualidade. Tá bom? Eu só não vou dizer onde é que eu tô gravando. Revelar, né? Tô na minha cozinha. Eu tô gravando na cozinha, galera. Olha que tonto chega o DJ. Falei para o mamão hoje. Botei na minha cozinha, naquela bancada de granito que as picapes ficaram filezinho. Mas é importante levar o melhor som de qualidade para vocês, vocês merecem. Vocês que dão essa moral para o canal. Ative o sininho, compartilhe com os amigos. E quem não é inscrito, se inscreva. E um forte abraço aí do DJPC Matos. Peça a sua música. Deixe seu comentário na descrição. Pô, tu tem som. Eu tenho mais de mil discos, não, dois mil discos importados. Tá? Isso é uma coleção de longa data. São 20 anos comprando discos. 30, tá? Então, tá na hora de expor tudo isso para vocês. Até porque o vinil está em alta. Todo mundo que eu disse que é palpável. Tá aqui, né? Tá aqui o disco, cara. É muito bacana. Tá entendendo? E tá voltando. Não tínhamos nenhuma fábrica no Brasil. Já temos duas. E para quem não sabe, nos Estados Unidos, a venda de vinil foi muito superior à do CD, cara. Aqui, ó. E eu vou dar umas dicas para vocês. Pedem aqui nos comentários que picape você tem que comprar. Pô, tem muita picape aí, cara. Baixa qualidade. Olha, um nojo. Caríssima. Então, eu vou dar dicas de comprar uma picape. Um pouquinho mais cara ou até mais barato. Mas, com qualidade. O próprio disco vai ter que ser pesado aqui, ó. Ele peça. Olha aqui, ó. Ele fica pesado. Porque ele tem sustentabilidade para não ficar dando randa. Para você tirar um fone de qualidade. Vou dar também dicas para vocês de cápsula, agulha de qualidade. Tá entendendo? Tem muita coisa ruim na internet, né? Então, peça. DJ, o que eu tenho que comprar? Manda aí. Tamo junto. E se o áudio não tocar, é porque foi bloqueado. Aí, eu vou deletar o áudio. E vou botar só... É uma pena. Só... Só a minha voz. E você não ouve as músicas. Que tristeza. Mas, eu mando para o e-mail de vocês. Eles não podem bloquear o e-mail. Eu estou mandando para um amigo. Tá bom? Vou deixar o e-mail aqui embaixo. Valeu, galera. Tamo junto. Tudo é sempre bom mixar para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.